O escritor Michael Wendt é conhecido por suas obras Momo e a História Sem Fim. Ele recorre a figuras da fantasia para criticar a nossa civilização tecnológica. E está convencido de que no estágio atual, as ciências naturais apresentam um problema estrutural. No entanto, segundo ele, a chave da civilização futura está nas mãos da ciência. O que mais me interessa agora na questão de Einstein é essa espécie de pensamento que possibilita um tipo de descoberta como a bomba atômica. Deixo em segundo plano o conflito moral que depois atormentou Einstein. Acredito que, desde o seu início, a pesquisa já deveria pressupor uma responsabilidade do ser humano. É necessário abandonar a concepção de que a pesquisa científica deve se ater única e exclusivamente aos aspectos objetivos. Acredito que não se deve deixar de lado a questão da responsabilidade considerada como algo subjetivo. É preciso desenvolver as pesquisas científicas de forma a se perceberem portadoras do germe da morte ou da sobrevivência do ser humano na natureza. A matéria é adquirida pelo homem e depois por ele desprezada. Em minha teoria, nada significa o odor, a coloração ou a forma. Toda a questão se concentra no seu peso, na sua massa. É na massa que se esconde a tragédia do ser humano. E é igual a mc ao quadrado. Essa equação mostra como o peso, a massa, pode se transformar numa quantidade gigantesca de energia. A fórmula e é igual a mc ao quadrado foi por mim deduzida a partir de minha teoria especial da relatividade desenvolvida em 1905. A simplicidade é dela. Por isso acreditei que essa fórmula era a ideal para mim. M significa massa, ou seja, o peso. C significa a velocidade da luz. Quando elevamos C ao quadrado e multiplicamos pela massa, podemos obter a quantidade de energia. Se calcularmos a energia contida numa pequena moeda, chegaremos a uma quantidade capaz de aquecer a água de um milhão de banheiras. Vamos imaginar um quadrado cujo lado seja de 300 mil quilômetros, ou seja, a distância percorrida pela luz em um único segundo. A área desse quadrado representa 90 bilhões de quilômetros quadrados. Então, multiplicamos essa área pelo peso. Como é fantástica a quantidade de energia contida em qualquer tipo de matéria. Essa fórmula, no entanto, é mais do que um exercício de cálculo. Ela nos mostra que a energia e a massa são a mesma coisa, assim como o espaço e o tempo, que representam aspectos ocultos diversos. Essa coagulação teve um significado de grande importância para a física. Mas a maioria das pessoas não pensava assim. Essa fórmula tornou possível perceber a enorme quantidade de energia contida na matéria. Por isso, muita gente pensou que ela tivesse aberto o caminho para a construção da bomba atômica. Nada mais errado. A fórmula E igual a MC ao quadrado nada tem a ver com a bomba atômica. Através dela, é absolutamente impossível planejar uma bomba. A ciência ocidental nasceu na Grécia. Ela procurava decifrar os segredos da natureza e aplicava os conhecimentos adquiridos no dia a dia das pessoas. Foram criadas mitologias. Curiosos como crianças, cientistas se dedicavam a pesquisá-las. Seus esforços eram dedicados ao bem-estar e à felicidade dos homens. O progresso era tido como algo que só podia ser alcançado por meio do conhecimento científico. Afinal, o que modificou a ciência? Em minha época, os cientistas começaram a ir contra seus objetivos. O químico Fritz Haber, por exemplo. Nós éramos muito amigos, não só por sermos o Deus, mas também por sermos colegas. Entretanto, ele traiu os ideais da ciência e também a nossa amizade. Quem será que o seduziu? Quem será que o manipulou? Para vencer o impasse da Primeira Guerra Mundial, novas armas começaram a ser desenvolvidas a partir de 1915. A Alemanha empregou gás clorídrico contra a França. Haber havia entrado para o exército, onde passou a desenvolver pesquisas sobre gases venenosos e comandou o seu uso durante a guerra. Haber, como um cientista, devotou à guerra todo o seu talento e conhecimento. Outra contribuição de Haber foi o desenvolvimento de um método para sintetizar o amoníaco. Do amoníaco, obtém-se o ácido nítrico usado para produzir a pólvora, o que, sem dúvida, representa um grande potencial bélico. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a Guerra Química. A partir dela, a ciência se tornou fundamental para as forças militares. Era a chave para a vitória ou a derrota na guerra. O rádio foi descoberto por Marie e Pierre Curie, sete anos antes de eu chegar à fórmula I, em Goroyne C ao quadrado. Marie Curie e eu éramos militantes dos movimentos pacifistas. Ela havia descoberto que o átomo de urânio emite raios radiativos espontaneamente. Não se conhece o mecanismo. Sabe-se apenas que uma quantidade muito grande de energia liberada pelo átomo, essa substância horrível e desconhecida, atacou e corroeu o seu corpo. Ainda hoje, se pode perceber uma quantidade muito grande de radioatividade nos papéis onde Marie Curie fazia seus cálculos. Quando fotografamos essa radioatividade do papel, podemos perceber impressões digitais. São as marcas dos dedos de Marie Curie. Embora seu corpo estivesse num estado lastimável, ela continuava a pesquisar incansavelmente a cisão do rádio. Ao mesmo tempo em que Marie Curie se tornava a primeira vítima, a era da energia nuclear progredia e passo a passo mostrava resultados. Ernest Rutherford foi um cientista que deu mais um passo no sentido de se dominar a energia nuclear. Por meio de análises da radioatividade, ele descobriu que o urânio, à medida em que vai liberando radiação, se transforma num outro elemento. Se dispusermos de um combustível adequado, poderemos criar uma onda de desintegração atômica. E fazendo com que ela se propague pela matéria, poderemos transformar o mundo em fumaça. Com essas palavras, Rutherford profetizou o futuro desse campo da ciência. No final do século XIX, início do século XX, Einstein se dedicava intensamente ao trabalho. Era um período em que os cientistas ainda podiam fazer pesquisa pura. Berlim, onde passou a viver a partir de 1914, era conhecida como a cidade em que havia condições ideais para a realização plena dos ideais científicos. Nessa época, os cientistas tinham um acordo tácito de trabalhar pela ciência. Ignoravam as ofertas de riqueza ou poder, oferecendo gratuitamente a quem quer que fosse, independentemente de nacionalidade ou raça, os resultados de suas pesquisas. O objetivo era trabalhar para o bem-estar da humanidade. Eu não estava só nesse idealismo. Naquela época, todos os cientistas agiam de acordo com esses princípios. Mas, com o passar do tempo, nasceu uma ciência que se colocava a serviço da morte. Quem abriu a caixa de Pandora? A mitologia grega nos conta histórias sobre o destino dos cientistas. Há o mito de Prometeu, que roubou o povo dos deuses, e o mito de Pandora, que trouxe a desgraça ao mundo. Uma famosa história com o nome de a caixa de Pandora, é, na verdade, uma narração em torno de um vaso característico da Grécia, o pitos. Deus estava zangado com Prometeu, porque este havia trazido para os homens o fogo dos deuses. O fogo representa, nesse contexto, a origem da técnica e da cultura. Como castigo, Deus acorrentou Prometeu na encosta de uma montanha, onde todos os dias vinha uma águia comer suas entranhas. O fogo, uma propriedade exclusiva dos deuses, simboliza o conhecimento científico. Adquiri-lo significa assumir um menor nipopo. Como um castigo adicional, Deus criou Pandora, uma criatura feminina que ele enviou à Terra com um vaso especial. Mais tarde, trocou-se a palavra vaso por caixa, e por isso, hoje conhecemos a história como a caixa de Pandora. Pandora queria saber o que havia no vaso. Ela não conseguiu conter sua curiosidade, e então o abriu. O vaso de Pandora estava repleto de desgraças, lutas, mentiras, inveja, ganância e raiva. Mas, como logo em seguida Pandora conseguiu fechar o vaso, restou apenas a esperança para o ser humano. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Einstein ficou interessado no movimento pacifista. Em plena guerra, ele assinou pela primeira vez o Manifesto pela Paz. Mesmo depois, Einstein encabeçou inúmeros manifestos pacifistas. Eu assinei manifestos em total desacordo com o estado de espírito reinante na Alemanha, que cada vez mais se entusiasmava com a guerra. A paixão nacionalista colocará a cultura em perigo. Nosso único objetivo deveria ser o da unificação da Europa, para podermos proteger seus países, seus povos e suas culturas. Eu mesmo não sinto que pertençam a um determinado país. Pertenço a uma Europa que vem preservando os ideais da Antiguidade Grega. Uma Europa ideal que permitiu o surgimento da ciência. Para que as guerras acabassem, Einstein entrou em contato com todos os pacifistas que conseguiu encontrar. Um deles foi o escritor Romain Rolland, que morava na Suíça. Durante muito tempo, eles mantiveram contato em função de suas lutas pela paz. Roland escreveu em seu diário. Produtos químicos necessários para a guerra são desenvolvidos pelos mais brilhantes cientistas alemães. Professores de diversas universidades trabalham lado a lado com o exército. Somente Einstein se recusou a trabalhar com os militares. A dedicação à ciência enobrece todo e qualquer cientista ou estudante. Através dos resultados práticos, o homem é libertado das tarefas mais primitivas. Afinal de contas, foi a aplicação do conhecimento científico que tornou possível a abolição da escravatura. Entretanto, desde a inclusão da Primeira Guerra Mundial, os cientistas passaram a agir como se, de repente, não tivessem mais cérebro. Naquela época, Roland e eu concordávamos em tudo o que dizia respeito à paz. Mesmo quando os políticos afirmavam estar com a razão a seu lado, Einstein fazia questão de deixar bem clara sua posição contra toda e qualquer política armamentista pós-guerra. Em dezembro de 1930, Einstein visitou os Estados Unidos e expôs em público suas ideias pacifistas. Ao mesmo tempo, ele deu uma sugestão concreta para que fossem impedidas as guerras. Espero que os senhores estejam percebendo que, ainda hoje, seres humanos de diversos países cometem assassinatos em nome de seus Estados. Não importa quais sejam as condições, os homens deveriam se negar a prestar o serviço militar. Se somente 2% de todos os convocados para o serviço militar declararem que repudiam as guerras, os governos perderão a sua força. O motivo é que, em nenhum país, existem cadeias suficientes para trancafiar mais do que 2% desse contingente. Esse discurso foi recebido com entusiasmo pelos americanos, e os jovens passaram a exibir 2% nos colarinhos. Em 1933, quando os nazistas tomaram o poder, eles começaram a deportar artistas e cientistas judeus. Sendo eu um judeu, e mais do que isso, uma pessoa que falava abertamente sobre a paz e igualdade das raças com gente do mundo inteiro, eu era uma afronta aos nazistas. Passei a ser criticado pela comunidade científica. Meus artigos foram queimados, e até mesmo eu fui ameaçado. A população inteira estava lá, de pé, e naturalmente também corri para ver. Era Hitler, passando num carro preto, um cap peculiar, que quase não deixava ver seus olhos. Mais tarde, soube que o cap era blindado por dentro. Eu tinha a impressão de que naquele carro havia um boneco de cera. Hitler estava absolutamente imóvel, com um olhar fixo no carro. Para ser sincero, fiquei decepcionado. Imaginava alguma coisa muito mais espetacular, mas a impressão era de que se tratava de um boneco. Mesmo que fosse, não seria de estranhar. Em 1933, Einstein emigrou para os Estados Unidos para escapar da perseguição nazista. Aqui nos Estados Unidos, ele reviu suas ideias pacifistas e passou a conclamar as pessoas a se oporem ao nazismo. O que eu quero dizer pode deixá-los espantados. Já passou o tempo em que o certo era se recusar ao alistamento. Mas o que devemos fazer agora é levantar e pegar as armas. Sobre essa mudança incompreensível no comportamento de Einstein, seu antigo companheiro dos movimentos pacifistas, Romain Rolland, escreveu em seu diário o seguinte. Que fraqueza de espírito para um cientista. O intelecto de Einstein é genial para as ciências naturais. Para outros assuntos, seu pensamento é dúbio e contraditório. Dia 9 de novembro de 1938. O ataque de um único judeu a uma embaixada alemã é apontado como justificativa para o episódio conhecido como a Noite de Cristal. Tem início a discriminação contra os judeus. São quebradas as janelas das sinagogas e das lojas de judeus. 20 mil pessoas são aprisionadas e despachadas para os campos de concentração. Depois desse alvoroço, a opressão aos judeus assumiu dimensões ainda mais ameaçadoras. Duas primas de Einstein também foram deportadas para campos de concentração, onde acabaram morrendo. Os nazistas, sim, foram mais uma das desgraças da caixa de Pandora. Era necessário uma força muito poderosa para reprimir tamanha maldade. Em 1933, depois da Noite de Cristal, os cientistas alemães Otto Hahn e Friedrich Strasman realizaram uma experiência de bombardeamento do núcleo do urano com um nêutron. No decorrer desta experiência, eles descobriram um outro elemento, o bário, que difere totalmente do urânio. O bário surgiu da divisão do núcleo do urânio em duas partes. A fissão nuclear havia sido descoberta. Nesse processo de fissão, verificou-se a liberação de uma quantidade muito grande de energia que Einstein já havia previsto em sua fórmula E é igual a mc². O ser humano finalmente conseguiu observar ainda que por um instante a gigantesca quantidade de energia que está contida na matéria. Como seria possível obter uma quantidade maior de energia nuclear de forma contínua? A resposta a esta pergunta foi encontrada pelo físico judeu nascido na Hungria, Leo Zillard. Quando um núcleo se divide, dois nêutrons são acelerados, de forma que esses dois nêutrons irão provocar a divisão de outros dois núcleos. Da divisão desses outros dois núcleos, por sua vez, são liberados outros quatro nêutrons. Estes irão se chocar com quatro núcleos e ocorrerá a liberação de outros oito nêutrons. O número de divisão dos núcleos cresce em proporções geométricas. Com isso, é possível obter uma quantidade gigantesca de energia. Uma grande quantidade de energia havia sido retirada da caixa de Pandora. Existe um filme muito especial que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Einstein está assinando a carta ao presidente Roosevelt. A cena foi repetida para a câmera. Os motivos que fizeram Einstein participar dessa filmagem são evidentes. Se Einstein não tivesse certeza de que era correto assinar a carta, ele não teria participado dessa filmagem. Na carta ao presidente Roosevelt estava escrito o seguinte. A reação nuclear em cadeia terá como consequência a produção de novas bombas. A Alemanha está seguindo exatamente as pesquisas americanas. Por esse motivo, o governo americano deve trabalhar em conjunto com os pesquisadores. Tratava-se de uma carta que aconselhava prosseguir com as pesquisas sobre a bomba atômica. Eduard Teller acompanhou Zillard na visita a Einstein em sua casa de campo. Teller trabalhava no desenvolvimento da bomba atômica nos institutos de pesquisas de Los Alamos. Após a guerra, ele concluiu a bomba de hidrogênio e mais tarde passou a ser conhecido como o pai da bomba de hidrogênio. Eduard Teller era pessoalmente responsável pelo trabalho conjunto com os militares norte-americanos. Einstein escreveu e leu a carta cuidadosamente. Ele disse que seria a primeira vez que a energia nuclear seria usada diretamente sobre nós. O que ele quis dizer é que até então já estávamos usando a energia do Sol, que provém originalmente da energia nuclear. Mas esse foi o único comentário que ele fez. Einstein assinou a carta e Zillard a levou. Foi no dia 2 de agosto de 1939, poucos dias antes do início da Segunda Guerra Mundial. Zillard levou quase 3 vezes para entregá-la ao presidente Roosevelt. Se um assaltante entrar na minha casa e me ameaçar com uma arma, evidentemente eu vou tentar chamar a polícia. Ou seja, eu vou contrapôr seu ato de violência com outro ato de violência. Naturalmente, as coisas ficam bem mais complicadas quando se trata da história mundial. Nesse caso, nunca é muito claro quem é o criminoso e quem é a polícia. Todos irão dizer que são polícia e que os outros são os criminosos. É assim que surgem os conflitos mundiais. Na carta de Einstein, podemos encontrar nomes de cientistas que se tornaram figuras centrais das pesquisas sobre a bomba atômica na Alemanha. Karl Friedrich von Weizsacker já era naquela época um físico de grande projeção no Instituto de Pesquisa Kaiser Wilhelm. Atualmente, ele é um dos mais conceituados físicos da Alemanha. Além de ser também um filósofo que incentiva os movimentos pacifistas a partir de um ponto de vista cristão. Acredito que ele agiu corretamente. Podia ser que fizéssemos a bomba. Mas nós percebemos relativamente cedo que não estávamos em condições de produzi-la. Para nós, isso era realmente muito confortável. No final da guerra, ficamos muito surpresos de que os norte-americanos tivessem realmente produzido a bomba. Uma outra caixa de Pandora logo será aberta. A caixa de Pandora que contém mato. Os pressupostos da fórmula E igual a M e C ao quadrado começam a se revelar. Não. Eu nunca quis que essa caixa fosse aberta. Só o que eu queria era evitar que ela fosse aberta pelos nazistas. O projeto Manhattan começou a se tornar realidade. No topo de um planalto fechado para o mundo externo, foi construído o Instituto de Pesquisa de Los Alamos. Graças às ideias de Willard, logo surgiram os primeiros resultados dos testes de reação em cadeia com o núcleo do átomo. O objetivo do Instituto era a sua utilização como arma de guerra. Foi a partir de um grupo de imigrantes judeus que se formou uma equipe de cientistas da física teórica e experimental. Isolados do mundo externo, eles passaram a se dedicar exclusivamente à pesquisa. Os pesquisadores foram divididos em grupos pequenos, de acordo com as suas áreas específicas. Cada grupo ignorava o que acontecia nos demais grupos. O ideal de Einstein sobre a livre troca de informações científicas não se concretizou aqui. As pesquisas não eram controladas pelos cientistas, mas sim pelo Estado. Os cientistas, entretanto, se aplicavam com todo empenho em suas pesquisas, sem se darem conta do essencial. Vitor Weisskopf, o imigrante austríaco, participou do projeto. Todos nós achávamos necessário que a América e o Ocidente, Inglaterra e outros países desenvolvessem a bomba o mais rápido possível, até mesmo antes de ir embora. Isso para que fosse possível evitar o seu uso. Conseguimos fazê-la, mas foi um trabalho muito duro. Muito mais difícil do que muitos de nós imaginávamos. A uma velocidade incrível, foram produzidos plutônio em Hanford, no estado de Washington, e urânio em Oak Ridge, no estado do Tennessee. Os três locais, Los Alamos, Hanford e Oak Ridge, estavam intimamente ligados e secretamente voltados à liberação da energia nuclear. Em 1945, a Alemanha inteira foi alvo de intensos ataques aéreos dos aliados. As principais cidades foram arrasadas. Podemos ver com nossos próprios olhos que a infame foi derrotada na Alemanha. A longo prazo, isso poderá ser visto como uma ação coroada de sucesso. Dessa maneira, é possível eliminar o povo alemão. Mas não podemos ensiná-los a pensar e a agir de uma maneira democrática. No dia 7 de maio de 1945, minha Alemanha inimiga declarava sua capitulação incondicional aos aliados. Mesmo depois da capitulação da Alemanha, o Japão continuava a guerra contra os aliados. Meu inimigo havia sido derrotado no solo. A horda de bestas foi enterrada de uma forma brutal. Meu coração renascia de esperanças. Poucos dias depois, um pressentimento terrível passou a me torturar. O Japão ainda não havia capitulado. A América continuava a desenvolver a bomba atômica. Em novembro de 1922, eu visitei o Japão. Japoneses, cujos olhos refletem tanta alegria. O Japão, onde a natureza e os seres humanos são tão ligados. Japão, uma terra resplandecente fraterna. Lá eu tenho muitos amigos. Sem dúvida, o comportamento desumano dos japoneses na Ásia durante a guerra não foi nada melhor que o dos nazistas na Alemanha. O Japão, entretanto, não queria assassinar a minha família. O Japão estava se expondo ao perigo de uma bomba atômica. Einstein escreveu que não acreditava na liberdade do homem dentro do mundo científico. O homem é um ser totalmente determinado pela teoria. No final das contas, todos os valores são ilusórios. Isso era o que ele dizia como cientista. Em sua vida pessoal, Einstein sempre foi engajado em ações pacifistas e sempre procurava enobrecer o ser humano por meio da cultura. Como cientista, ele dizia, a liberdade não existe. Mas em sua vida pessoal, ele afirmava, é extremamente importante que o ser humano tome partido contra as guerras, contra o armamento. Eu creio que nem ele percebia como é insolúvel essa contradição. Essa esquizofrenia, eu chamo de esquizofrenia porque se trata de uma cisão da consciência. É tão disseminada nos dias de hoje que chega a passar desapercebida. Quando a capitulação alemã começou a se mostrar iminente, surgiu entre os cientistas um movimento contra a utilização da bomba atômica. Foi redigida uma petição aos presidentes e assinaturas foram colhidas entre os cientistas. Glenn Seabot, primeiro cientista a conseguir produzir plutônio no mundo, também se juntou a esse movimento. Joseph Rothblatt, um cientista inglês, também trabalhou no Projeto Manhattan. Mas depois de algum tempo, ele deixou as pesquisas e voltou para a sua terra natal, a Inglaterra. Embora as experiências que estávamos realizando fossem extremamente interessantes, eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de que aquilo não era realmente ciência. A ciência não existe para servir à construção de armas. Ela consiste em descobrir o que a natureza escondeu de nós. Compreender, aprender, mas não para aplicá-la daquela forma. Por essa razão, nunca cheguei a ser feliz ali. A excitação dessas descobertas era muito afetada pelo fato de que estavam sendo aplicadas na direção errada. Dois meses antes do colapso do regime nazista, Hiller visitou Einstein e pediu mais uma vez que lhe assinasse uma carta. Ele queria convencer o presidente a não jogar a bomba sobre o Japão. O prestígio de Einstein era muito importante, tanto para iniciar as pesquisas sobre a bomba atômica, como também para encerrá-las. Mais uma vez, Einstein concordou com Zillard e assinou a petição. Zillard não teve oportunidade de conversar com seus ministros politicamente responsáveis pela decisão em excelência, o que o deixa muito angustiado. Por favor, dê ouvidos à opinião de Zillard. Mas o presidente Roosevelt morreu antes de ler a carta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Depois da guerra, mais ou menos na época em que foram publicadas as primeiras fotos das vítimas da bomba atômica, um japonês escreveu uma carta a Einstein. A resposta de Einstein está guardada hoje num cofre subterrâneo em Tóquio. Por que Einstein, o pacifista, colocou seus conhecimentos à disposição do desenvolvimento da bomba atômica? Seiichi Nohara, redator do jornal Kaizo, questionou severamente as ideias pacifistas de Einstein. Por que a ciência, que tem como objetivo contribuir para a felicidade e o bem-estar da humanidade, produziu algo tão horripilante? O senhor, um grande cientista, que desempenhou um papel tão determinante na produção da bomba atômica, pode salvar o povo japonês de sua dor espiritual? Einstein escreveu sua resposta no verso da carta de Shinohara e a mandou de volta. Num post escrito, Einstein acrescentou, O senhor deveria se esforçar para obter informações suficientes antes de se manifestar sobre uma pessoa e seus atos. Assim, ele não deixou dúvidas sobre sua irritação. Eu sabia que a bomba atômica teria resultados terríveis para a humanidade. Mas foi somente a possibilidade de a Alemanha conseguir desenvolver a bomba que me convenceu a assinar a carta. Depois disso, Einstein deixou claras as condições em que acreditava que uma guerra teria uma justificativa. Ela tem justificativa. Quando há um inimigo cujo objetivo incondicional é matar a mim e a minha família. A roda da história não volta para trás. Da bomba de hidrogênio à guerra fria, a paz parece estar cada vez mais distante. Einstein passou então a defender a ideia de um governo mundial. Assim como na ciência, ele buscava uma teoria única e abrangente. Um governo mundial único poderia fazer com que houvesse igualdade e a paz fosse defendida. Esse mesmo raciocínio justificou o desenvolvimento da bomba atômica contra os nazistas. Eu sou o Bobo de Einstein. Ele morreu há 35 anos, defendendo os perigos da era atômica. Será que seus temores ainda se justificam em nossos dias, numa época em que o armamentismo continua ativo? Eu gostaria de citar as palavras de Einstein e transpô-las para o tempo de hoje. Não cabe à ciência decidir se ela é uma bênção ou uma desgraça para a humanidade. Isso irá defender da própria humanidade, não da ciência, que é apenas uma metodologia. Isso irá defender da própria humanidade, não da ciência... Este é Hanford. Aqui estava instalada uma usina de produção de plutônio, uma das matérias-primas da bomba atômica. Em 1986, um balanço apavorante da produção desta usina foi apresentado à opinião pública. Em 13 anos, desde que entrou em funcionamento, em 1944, foram liberados 530 mil kirris, através da substância radioativa Iodo-131. Isso representa o total da radiação liberada no acidente de Chernobyl. Nas imediações, onde sopram os ventos vindos de Hanford, os moradores observam certos fenômenos estranhos. Desde a construção do reator, eles acreditam que cresceu o número de casos de câncer e de doenças da tireoide. A senhora Juanita Andrévski, uma fazendeira, anotou no mapa o nome das pessoas que morreram de câncer, coração ou de doenças relacionadas à tireoide. Essas doenças passaram a ser frequentes na região. As pessoas das fazendas distantes, gente como nós, não estão ficando doentes. Só as pessoas que moram num determinado círculo é que estão adoecendo. Elas fazem as mesmas coisas que nós, plantam as mesmas sementes, usam os mesmos produtos químicos, mas não estão adoecendo. Nas proximidades de Hanford, estão crescendo não só os casos de câncer e de problemas com a tireoide. Vem aumentando também o número de nascimentos de animais defeituosos. Os moradores contam que depois da desativação do reator, o número de deformações diminuiu drasticamente. Ah, nos deram inúmeras explicações para essas coisas. É uma questão genética, trata-se da vontade de Deus. Eles realmente não explicam o motivo disso tudo. Eles insistem em dizer que o efeito radiativo não existe. Na verdade, o governo dos Estados Unidos sabia que substâncias radioativas saíam da usina de Hanford. Eles não relacionavam esse fato às doenças que surgiram. Várias vezes, o governo determinou a realização de estudos médicos e científicos com os habitantes da região e trabalhadores da usina. Todos conduziam aos mesmos resultados, negando o efeito radiativo. Finalmente, foi feita uma outra pesquisa por um grupo de cientistas independentes. A pesquisadora inglesa Alice Stewart é considerada uma das personalidades mais importantes no campo da saúde e do meio ambiente. Ela quer publicar em breve seus achados sobre influência e interligações entre os acontecimentos de Hanford. O que encontrei me deixou chocada. E isso é o que qualquer um poderia imaginar, se pudesse pesquisar a população após o evento. Eu sabia que os pesquisadores deveriam ter cometido erros fundamentais. Mesmo após sua desativação, o reator de Hanford ainda representa um perigo para a população. Há o perigo de explosão dos tanques, onde estão guardados os lixos radioativos. As pesquisas iniciadas com o projeto Manhattan trouxeram danos à população local, espalhando medo e horror. Aqui se percebe a ironia da neutralidade da ciência. A fórmula E é igual a MC ao quadrado não sabe distinguir quem é aliado de quem é inimigo. Durante a Guerra Fria, a ciência produziu mais uma substância horripilante. As substâncias químicas desfoliantes, usadas pelos soldados americanos, causaram o nascimento de crianças defeituosas entre os vietnamitas. Elas ainda hoje sofrem as consequências dessas substâncias. Esses desfoliantes constituem um exemplo típico do uso não intencional de uma pesquisa de natureza puramente científica. Os resultados das pesquisas de doutorado de Arthur Galston, na Universidade de Yale, foram utilizados sem que ele soubesse na produção de agentes desfoliantes. Quando publiquei minha tese, descrevi os cuidados especiais que deveriam ser tomados. Eu disse que se você usar uma concentração muito grande de tiba, o ácido tri e o outro benzoico, isso não seria bom, porque as folhas das plantas caíram. Foi assim que nasceu um projeto desfoliante. Minha química não era para ser empregada como um desfoliante, mas ela serviu ao desenvolvimento de outros agentes mais efetivos. Surgiram então agentes como o 24D e 245T, componentes do agente laranja, que foi usado no Vietnã. A minha impressão é de que já vai longe o tempo em que o cientista podia dizer, eu só trabalho no meu laboratório, e não é problema meu as descobertas feitas aqui. Se foram usadas pela sociedade para aqueles malignos, este é um problema dos outros. Agora, vamos logo. Acho que o terrível declínico comportamento ético tem a ver, em primeiro lugar, com a mecanização e despersonalização de nossa vida, ou seja, com o subproduto do desenvolvimento do espírito técnico-científico. Charles Schwartz, físico dessa universidade, já foi preso várias vezes por liderar os movimentos de protesto. Se você disser não, eles machucam a sua mão, você pula, e aí eles o prendem e amarram suas mãos atrás das costas. Creio que um dos mitos mais perniciosos que existem é o de que a ciência é neutra e a política. Trata-se de uma fantasia, e é uma fantasia nociva porque leva as pessoas a ignorarem a realidade política. Embora de uma maneira suave, porém efetiva, a ciência é controlada e dirigida pelo dinheiro e pelas grandes instituições. Não posso concordar com nenhuma das guerras em que meu país se meteu nos últimos 40 anos. Nem posso concordar com as armas disponíveis, que por meio da ciência e da tecnologia têm se tornado cada vez mais letais. Embora não sejam armas nucleares. Mesmo com o fim da Guerra Fria, as pesquisas militares como o SDI e outras prosseguiram no Instituto de Pesquisa de Lawrence Livermore. Chegou-se a pedir que o governo continuasse com as pesquisas militares. Gostamos de pensar que nosso trabalho aqui produz benefícios. Se algumas das pesquisas que não fizemos pudessem trazer benefícios, você sabe. Aderia a riscos se determinadas pesquisas não tivessem sido feitas. É este o objetivo de ter no país uma forte capacidade de pesquisa para a defesa. Com isso, protegemos a pátria. Evitam-se confrontos. A longo prazo, podemos evitar as guerras. É assim que encaramos nosso trabalho. Os grandes progressos na ciência não foram obtidos por organizações ou planos. As novas ideias nascem das almas dos indivíduos. Nos dias de hoje, a tecnologia e a ciência cada vez mais se voltam para fins industriais. Um exemplo disso é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Aqui, é comum que um pesquisador de renome seja, ao mesmo tempo, membro do Conselho de Empresas Privadas. Essas relações estreitas entre universidades e empresas estão se tornando um problema. Um fato que ocorreu no Instituto de Pesquisa de Whitehead, ligado a um Instituto de Tecnologia de Massachusetts, virou tema de discussão em toda a América. Descobriram que dados publicados em um artigo de David Baltimore, um ganhador do Prêmio Nobel, haviam sido falsificados. Baltimore, na época diretor do Instituto de Whitehead, era ao mesmo tempo membro do Conselho de uma empresa privada. Essa fonte de renda adicional foi questionada. Os recursos públicos são investidos nas universidades, nos pesquisadores científicos, para que possam produzir novos produtos e novas ideias. Em resumo, para que a sociedade como um todo possa se beneficiar. A transposição das ideias da universidade para a sociedade é algo que colocamos nas mãos das empresas privadas. Assim, o conceito é que, de fato, os fundos públicos devem ser canalizados para as instituições públicas, e a partir daí, as oportunidades possam fluir para o setor privado. Me falaram que eu não deveria fazer perguntas sobre um incidente recente. Mas só uma pergunta? Fora de questão. David Nubbel, professor assistente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi despedido e teve que ir trabalhar numa outra universidade porque criticou o Instituto de Whitehead. Me opus a isso porque achei que seria a criação de um veículo para colocar recursos públicos nas mãos de empresas privadas. David Baltimore, ele mesmo, era um diretor e um acionista de peso de uma empresa então chamada de pesquisa colaboradora. E estávamos falando de milhões de dólares em seu patrimônio. Outros membros da faculdade de Whitehead tinham um interesse similar. A comercialização dessas minas de ouro desses recursos das universidades ocorreu de uma maneira muito rápida nos Estados Unidos. Essas instituições, as universidades, são administradas pelas indústrias. Hoje em dia, a ética dos cientistas é colocada à prova não tanto no campo da pesquisa dos armamentos atômicos, mas em especial nas áreas da biologia e da genética. Esse é Jonathan King, biólogo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele alerta seus colegas para que nunca, sob hipótese alguma, nem mesmo para obter financiamento, desenvolvam pesquisas militares sem saber o que há por detrás delas. A um físico, eles dão uma bolsa para que estude o comportamento de uma fina folha de metal a altas temperaturas. Para o departamento de ciência de computação, eles dão uma verba para a produção de uma minúscula câmera de TV que possa detectar detalhes muito pequenos e que possa ser operada à distância. Se você perguntar a essas pessoas se elas estão desenvolvendo armas, elas responderão, não, não estamos construindo armas, estamos estudando a biologia básica dos metais. Eles pegam o dinheiro do contrato e suas pesquisas começam a se mover para essa direção em vez daquela original, tomando um rumo que frequentemente é invisível. Se um visitante de outro planeta viesse para cá, ficaria admirado em perceber que as empresas exercem um poder sem assumir responsabilidade. Quem é que paga pelas pesquisas? Como diz um velho ditado alemão, quem paga, manda. Não é de estranhar que, nas últimas décadas, projetos tenham sido desenvolvidos numa determinada direção a uma velocidade tão incrível. Em sua grande maioria, todo o nosso desenvolvimento tecnológico e também de outros campos da ciência é financiado por institutos científicos e, de outra parte, pelo Estado, com objetivos militares. Eu me pergunto como seria a ciência, se ela realmente fosse livre. As ciências nasceram na Grécia Antiga e, paralelamente à formação de um espírito livre e independente, alcançaram seu apogeu na Renascença Italiana. A ciência deveria ser movida única e exclusivamente pelo irresistível desejo de se decifrar os mistérios da natureza. Na época de Galileu Galilei, ainda havia a esperança da caixa de Pandora. Será que ainda sobrou um pouco dessa esperança para mim? Galileu Galilei encarnava o ideal de Einstein. Por causa de suas teorias heliocêntricas, colocou-se contra a autoridade da Igreja. No entanto, ele simplesmente estava à procura da verdade. Galileu também tinha uma outra face. Ele tentou vender às nações inimigas da Itália o seu método de medição da longitude, desenvolvido a partir de observações astrológicas. Por um lado, Galileu protestava contra as autoridades que distorciam a realidade científica. Por outro, não tinha nenhum escrúpulo em transformar em moedas suas descobertas científicas. O que é difícil de ver com isso tudo? Se desde seu início mais remoto, a ciência não foi praticada de acordo com os princípios do espírito livre. Mas sim, aliou-se às coisas profanas. Será que ainda me sobra a esperança de uma ciência pura? Para onde foi a esperança? Por que a ciência, que tem como objetivo contribuir para a felicidade e bem-estar dos homens, produziu algo tão horripilante? Justamente o senhor, um grande cientista. Para Shinohara, que me escreveu uma carta muito dura, não é mais possível ter esperança na ciência. Shinohara colocou em sua carta que o sentido e o objetivo da ciência deveriam ser a felicidade e o bem-estar da humanidade. Shinohara sopreu um derrame e se encontra no setor de reabilitação de um hospital de Saitama. O senhor diz que é um pacifista. Hitler dizia a mesma coisa de si próprio. Por isso, a construção de uma bomba atômica, sob um ponto de vista pessoal, não tem nada a ver com o pacifismo. Seria bom se fosse possível o homem criar uma máquina que só pudesse ser operada por pessoas dotadas de um forte senso moral. Uma máquina que respondesse ao tipo de vibração irradiada exclusivamente por essas pessoas. Dizem que a máquina é só um instrumento e está disponível tanto para o homem mau quanto para o homem bom. A máquina depende do homem. Em minha opinião, deveria ser possível descobrir uma ciência que fosse determinada desde o seu início pelas qualidades morais e éticas do ser humano. Isso iria levar à criação de um tipo totalmente diferente de pesquisa. A pesquisa científica Creio que a pesquisa científica é uma necessidade constante do ser humano. Não podemos parar. Não haveria uma forma de fazer isso. Você não pode pôr uma proibição na cabeça do ser humano e dizer para ele parar de pensar, de inquirir, de fazer conceituras. A curiosidade sem a compaixão não é humana. E a compaixão sem a curiosidade é ineficaz. Enquanto houver armas nucleares, haverá obviamente o perigo de uma guerra nuclear. Por isso, ainda temos um longo caminho até que consigamos convencer os governos a se livrarem, a eliminarem as armas nucleares. Em minha opinião, os cientistas deveriam se sentir pessoalmente responsáveis pelas consequências de suas descobertas. Mesmo se essas consequências não tiverem sido previstas. Triniteside, na América. O lugar onde em julho de 1945, a fórmula E é igual a MC ao quadrado, foi transferida da teoria para a prática. Esse lugar é hoje uma ruína da era atômica. As pirâmides representam as maiores provas da extraordinária tecnologia da antiguidade. O monumento existente em Trinite se transformou num símbolo negativo, uma pirâmide dos tempos modernos. Trinite significa trindade em inglês. É o símbolo cristão de um Deus, no qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo se unificam. Quando a bomba atômica explodiu em Trinite, o ser humano foi abandonado e começou a viver num mundo solitário e sem esperança. Triniteaign Trinite A esperança, ao lado do amor e da fé, faz parte das virtudes chamadas sobrenaturais. Existem as virtudes naturais, tais como a generosidade, a coragem, a sinceridade. Mas existem essas três virtudes sobrenaturais e a esperança é uma delas. Por que é assim? Talvez porque a esperança seja um consolo para todos. Quando imaginamos a quantidade de problemas que recaem sobre o ser humano hoje, podemos imaginar que seja possível perder a coragem. Com a esperança, é diferente. Nós temos, não porque as coisas estejam desse jeito, mas apesar das coisas estarem assim. Mas apesar das coisas estão assim, como elas são. A esperança, é diferente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.